Dance Soul B, impossível você não saber nenhuma Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham esse alma Ah, vai ter que descer Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Mas papai, macete, eu vou lutar de botar Também mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa e quer fazer careta Que a sua bandida e mama sua nifeta Tenta porra orelho, mas vem sem fazer careta Tenta porra orelho, mas vem sem fazer careta Tupila, sapaela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho, soca com amor E soca com...